Música Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou dar uma dica rapidinha sobre dias de chuva Quando a gente sai de casa, mesmo olhando na previsão do tempo se vai chover ou não Muitas vezes a gente não sai preparado para uma chuva surpresa no meio do caminho Geralmente eu já carrego comigo uma capa de chuva e um par de meias extras Só que a capa de chuva só protege a parte de cima Então o meu maior problema, além de molhar a canela da calça É a roda da bike levantando a água que fica acumulada nas poças Então quando eu chego no meu trabalho, às vezes meu tênis está todo encharcado Uma sorte que eu tenho é que lá no meu trabalho a gente tem a liberdade de deixar uma sandália extra para a casa de emergência Então eu pego as minhas meias e coloco para secar entre dois espinhados de papel E o meu tênis eu coloco o papel dentro para ajudar a absorver um pouco da umidade Só que isso não é o suficiente para secar o tênis Então na volta para casa, principalmente quando está em dia frio, eu faço um pequeno truque Eu visto as meias extras que estão secas Eu pego duas sacolas plásticas, uma para cada pé e coloco por cima da meia Se eu tiver tesoura à mão, eu corto as bordas para ficar só na parte de dentro do tênis Quando eu estou com preguiça, eu não tenho nada cortante por perto Eu pego as ossas da sacola e dou uma amarrada Daí eu dou uma encaixada por dentro do tênis também Como eu volto direto para casa, isso já é o suficiente pelo menos para eu não passar muito frio no pé Porque é horrível você pedalar com o vento gelado e com o pé molhado que fica parecendo que está congelando Já teve gente me sugerindo colocar a sacola de plástico por cima do tênis Isso vale se você já está mais atento e percebe que vai passar esse perrengue Daí já salva o tênis junto com as meias Só que fazer isso, cobrir o tênis com saco de lixo Dá um pouco daquela impressão assim de quando a gente vê gente de moto vestida de saco plástico Aquele de lixo de 100 litros para se proteger da chuva Quando eu vejo isso, às vezes eu fico achando genial, mas ao mesmo tempo eu penso que eu não estou preparada para fazer cosplay de saco de lixo O ideal é você comprar uma galocha e deixar um no trabalho, se você tiver armário ou algum cantinho seu Ou carregar junto com as suas coisas no bagageiro, no seu alforje A Thalita tem uma dica melhor de um acessório específico para isso Talvez saia na próxima semana Se vocês gostaram desse vídeo é só deixar um curtir E se vocês quiserem acompanhar nossos tutoriais, dicas, entrevistas e curiosidades É só se inscrever no nosso canal que toda sexta-feira a gente sabe um vídeo novo